Cestilhas, eu vivo a realidade, eu vivo a realidade, 5 minutos pra Mário Lopes e Dois de Valferreira, aplausos pra Ducla. Eu vivo a realidade de glória e decepções A imprensa tem mostrado cofre público 100 milhões E um Brasil sem ter presídio pra colocar os ladrões O país sofre lesões, assim a mostra os jornais É muita gente enricando e afundando a Petrobras E de pobre morre da língua nas portas dos hospitais A nação sofre demais, Brasília virou geral Os deputados mexeram a panela de mingau Dizer que ajuda a pobreza é muita cara de pau Foi preso o Maio Lalaú, um fragrante testemunha Mala cheia de dinheiro que não cabe uma unha E a Câmara dos Deputados faz tempo que está sem cunha Não sei pra que testemunha se a justiça tem seu preço Está ficando fracassada igual a peça de gesso Essa é a realidade, não o país que eu mereço Quem luta de interesso eu acho muito esquisito Que Sérgio Cabral no rio deixando seu povo afrito Mas no aperto Cabral se transformou em cabrito Eu morri e não acredito que Aécio ficou pacato Contrariando a justiça pagando um preço barato Passando gato por lebre pra cegar a lava jato E quem assina o contrato segue na mesma rotina A JPS hoje pra voar falta turbina E aqueles corvos voam no avião da propina O Brasil está na ruína que eu não sei pra onde vai Renan já pediu as contas de uma Rousseff Bye-bye, Michel com o peso da mala Com qualquer empurranca Cada político que cai Não me cruza os pés na rampa Não honrou seu paletó Nem gravata de estampa Que a Previdência tem rombo Nem o D.E.R. Pobre é quem anda de pampa Mostrando pouca alegria Quando ele volta da feira Com pouca mercadoria Morre sem ter o direito da aposentadoria Tô vivendo todo dia A cruel realidade O país sem confiança E sem credibilidade Dizer que tá tudo bem E é falta de honestidade Com responsabilidade Vou pedir pra mim, né gente Saúde e educação Sobrando em cada vivente Sem decepções na pátria Seria um país decente Pra cada sobrevivente Que Jesus mande virtude Pra cada desempregado Eu peço é que Deus lhe ajude Que você volte pra casa Eu com pão, emprego e saúde Viva a vida Viva a vida Por virtude A tempestou implorando Não vê pai matando Filho nem filho Seu pai matando A paz superando A guerra E o povo comemorando O meu sonho é ver sobrando Aquilo que eu sempre quis Na dura realidade De hoje eu não sou feliz E que o desemprego E a crise tá devorando o país Aplausos pra Mário Lopes E do Gilval Ferreira